Pois é, pois é, pois é, do Fuscão passou pra moto e acabou ficando a pé Pois é, pois é, pois é, do Fuscão pro motoqueiro, que o caminhão deixou a pé Quando a moto foi embora da cidade, deixou a infelicidade para o homem do Fuscão Ela em seguida outro castelo destruiu, trocou o motoqueiro com o chofer de caminhão Fui o primeiro a ser traído, estou sofrendo, eu ainda gosto dela e nem sei como estou vivendo No fim da história acabou ficando a pé, o chofer de caminhão, certo dia na estrada Largou da moça malvada, disse adeus e deu no pé Pois é, pois é, pois é, pois é, do Fuscão pro motoqueiro, que o caminhão deixou a pé Quando a moto foi embora da cidade, deixou a infelicidade para o homem do Fuscão Ela em seguida outro castelo destruiu, trocou o motoqueiro com o chofer de caminhão Agora encontro num barzinho da cidade, bebendo e chorando muito, quem me fez tanta maldade No fim da história acabou ficando a pé, o chofer de caminhão, certo dia na estrada Largou da moça malvada, disse adeus e deu no pé Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, do Fuscão pro motoqueiro, que o caminhão deixou a pé Pois é, pois é, pois é, pois é, do Fuscão pro motoqueiro, acabou ficando a pé Pois é, pois é, pois é... ...